Alô, Fábio? Pai, você já arrumou de serviço? Não, mas já saí daqui, já. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu não quero nunca que você mexa com esse negócio, viu? Eu não quero que você mexa com isso nunca mais na sua vida, tá? Tá bom. Todo emprego suspeito, mesmo que você trabalhe de servente, meu filho, mas honra teu pai e tua mãe, tá? Tá certo, meu filho? O nome vale mais do que ouro, o fim do que... Coitado do pai, né? É uma miséria, eu falei pro filho não ser ladrão. Mais que eu dado, né, Pabllo? Volta pro começo, que tem alguns pedaços ali, ele falando que atirou numa pessoa. Você veja... São Paulo é a maior cidade da América Latina. Por isso, a minha missão é torná-la também a melhor. Por isso, nessas eleições, vote Amanda Vettorazzo 44333. Esse aqui, do Mar da Morada? Que brincadeira, sem graça. Pastor, é o Pabllo. Quem? É o Pabllo. Oi, garoto. Eu tava brincando agora e ia de tirar, atirar com a revólver. É, que brincadeira, sem graça. Eu coloquei o colete e já tirou de mim. Mesmo que você trabalhe de servente, meu filho, mas honra teu pai e tua mãe, tá? Tá certo, meu filho? O nome vale mais do que ouro fin, do que prata fina, né? É, que brincadeira, sem graça. Eu coloquei o colete e já tirou de mim. Que retardado. É uma foto de retardado. Na hora que ele foi e deu qualquer movimento, eu meti um tiro na barriga dele. Aí ele caiu pra trás, né? Porque é pesado você levar um tiro no colete. Aí ele foi massa. Os meninos ficam doidinhos. Tiro de 38. Verdadeira, sem graça. Nada a ver. Mas é louco. De Goiânia inteiro. É uma criança com uma arma. É Nerf ou nada. É uma galera... A galera tá adorando um idiota, cara. Meu Deus do céu. Mas assim, não é broxante não você lá nas suas comissões. A história do público só queria isso, cara. Porque a gente não tem que entender nada. Ontem eu tava na live ali, a live, mano, bombando. E eu falando, porra, galera, vocês querem que eu me torne isso aí? E a galera... É, eu, porra. É, a galera quer, Henrique. A galera quer. A galera quer que você brinque. O lance é o seguinte. A gente, não é que a gente é, tipo, super cisuda. A gente se zoa. Não se levar a sério é uma das premissas do MBL. A gente faz piada. Eu vejo alguns burros, que é aquela galera... Que é I83 com bandeirinha no perfil. Aí põe o clipe da Amanda lá da eleição de 22. Sim, nós não nos levamos a sério. Nós brincamos. Só que na hora de levar a sério, que é fazer projeto sério, representar as pessoas, de fato, trabalhar a sério de fato, a gente é sério. Porque existe um momento pra ser sério e existe um momento pra não se levar a sério. E isso é normal. Isso é um sintoma de alguém que, quando você não se leva a sério, você demonstra o seguinte, que você... Alguém que não se leva a sério não tá tentando enganar a outra pessoa. Alguém que tenta mostrar o tempo todo que ele é heróico, que ele é glorioso, ele está sempre cisudo. Esse cara é falso. E, em geral, ele não tem grandes qualidades nem morais nem técnicas de nada. Porque ele precisa ficar passando através de uma pompa. Ou de... Ah, eu tô salvando o Brasil! Eu tô lutando! Eu tô batendo de frente com o sistema! Esse cara é um merda. Quem não se leva a sério, confia no próprio taco e sabe brincar, inclusive com as falhas e com os seus próprios defeitos. Isso não quer dizer que no exercício daquilo que deve ser sério, das lutas que são sérias, você não deva ser profundamente sério. E aí o que acontece? Esses caras, eles fingem que são sérios no discurso, mas na hora de ser sério no trabalho eles não são. A gente não fica fingindo que é sério, rigoroso no discurso. Mas na hora de trabalhar sério a gente trabalha. Eu entendi que isso é um erro, a gente tem que fazer uma inversão. Você não tem que ser sério no trabalho. Você tem que ser um idiota no trabalho, você tem que fingir que trabalha. Sim, o presidente vai perguntar... Deputado, em qual que é o seu relatório? É o teu cu. É o relatório do teu cu, relatório. Sabe o que eu dei... Aqui, ó. O Jorge está... Quem cataguiri... Você foi no conselho de ética e você tem uma posição a dar sobre a pedido de cassação do deputado João das Couve? Ah, minha posição é de quatro. É isso. É isso. É isso. Só que aí, mas você... Lá ele. Aí você... Mas você bate de frente com o sistema, né? Aí faz uma cara de bravo e fala que você está brigando com alguém. Eu sou contra o sistema. É isso. Tipo, as estratégias têm que ser... A gente só inverteu a estratégia. Então a gente... Não querem me caçar porque eu fiquei pelado na frente do plenário. Querem me caçar porque eu sou contra o sistema. E pronto. Lidem com isso. É. Então, a galera inverteu. Então pra galera, você não tem que ser sério. Só pra finalizar, porque eu terei um depoimento agora no processo do Felipe Neto contra o Nando Moura. Mas ó, eu pensei numa hipótese muito boa aqui agora. Eu não dei... Eu tô sendo caçado não porque eu dei um cuecão no Arthur Lira. Porque ele é do centrão, ele é poderoso. Você desce o cuecão no Zé da Esquina? Vê se eu desce o cuecão no Zé da Esquina se alguém tá falando. É, dão um cuecão no povo todo dia. E não fazem nada. Agora o dono Arthur Lira é... Faz o cá. Faz o cá. Cá em Libras é assim, ó. Sabia? Ah, é? É. Faz o cá. É isso, galera. Seja mongol. Adiós. Depois vai ser engraçado ver os cortes dessa live. Gente, é a nova estratégia. Ler e escrever com qualidade foi fundamental pra eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como pra fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade. Absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente tá agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.